Vamos gritar na felicidade da Câmara! Estou chegando as bandeiras, que coisa linda! É lá no fundão! É paraíba, é paraíba, é Brasilo! Olha a bonzinha, olha a bonzinha do clima, da festa de pão! Procura Brasil, procura Brasil, procura a liberdade, na sua vontade, com amor e com coragem. Procura Brasil, procura a liberdade, na sua vontade, com amor e com coragem. Eu quero Brasil livre, eu amo o mundo, eu quero ver meus filhos, o país mais seguro. Hoje em dia nós passamos, vai Brasil, procura a liberdade, na sua vontade, com amor e com coragem. Procura Brasil, procura a liberdade, na sua vontade, com amor e com coragem. Procura Brasil, procura a liberdade, na sua vontade, com amor e com coragem.